Quando Armand Saruken começou a se destacar no UFC, rapidamente começaram a pipocar as comparações com o hoje aposentado Habib Nurmagomedov. Há de fato algumas semelhanças aí que justificam essa fala. A dupla, por exemplo, tem base no combate sambor e no wrestling, mas também tem diferenças importantes, tanto dentro quanto fora do octógono, e que merecem ser citadas. Saruken nasceu na Geórgia, em uma região que fica próxima ao Daguestão, mas tem nacionalidade armena. Ainda criança, se mudou para a Rússia, para a cidade de Rabarovsk, a mais de 9 mil quilômetros do Cáucaso, praticamente no Oceano Pacífico, na fronteira com a China e bem perto do Japão. Em Rabarovsk, que é uma cidade russa ortodoxa, ele dividiu seu tempo entre a sua paixão pessoal, as artes marciais, e a paixão da sua cidade, que é o hockey no gelo. Infelizmente para o MMA, quem venceu essa batalha foram os esportes de combate, e ele começou a lutar antes mesmo de chegar à maioridade. E aí vem uma das grandes diferenças entre eles dentro do octógono. O Armand Saruken, apesar de ter grandes sequências de vitória ao longo da sua carreira, tem duas derrotas como profissional. A primeira delas aconteceu quando ele tinha acabado de completar 19 anos, na sua segunda luta. E a outra justamente diante do maior protegido de Habib, Islama Rachev, em 2019, em uma decisão unânime dos juízes, na estreia de Saruken no UFC. Mas por hora chega de comparações. Saruken é Saruken, e sendo ele mesmo, tem feito coisas incríveis, como as quatro vitórias seguidas no UFC, duas delas somente em 2021, e conseguindo um lugar no top 15 da categoria mais profunda do esporte, com apenas 24 anos. Neste sábado, no card principal do UFC Fight Night Vegas, Saruken deu sua maior mostra de força até aqui na maior organização de MMA do planeta. Por mais que o adversário Christos Jagos tenha menos envergadura histórica nos esportes de combate do que o brasileiro Davi Ramos, por exemplo, a quem o Saruken superou no ano passado, foi a forma avassaladora com que a vitória veio que fez ela ser tão marcante para a Halkalak. Sim, essa sopa de letrinhas toda é o apelido do cara, em homenagem à cidade onde ele nasceu na Geórgia, a Halkalaki. Saruken começou a luta muito bem, botando pressão, mas a sua primeira tentativa de queda terminou com uma reversão e com ele próprio com as costas contra o chão. Mas bastou apenas que eles ficassem em pé de novo para que imediatamente Saruken acertasse Guiagos com um cruzado de esquerda certeiro que jogou o adversário Alona. Dali em diante, foi só mesmo uma questão de clemência do árbitro. Quanto tempo ele ia deixar Guiagos receber golpes no ground and pound sem se defender até que a luta terminasse? Knockout em 2 minutos e 9 segundos para Saruken, o primeiro dele como atleta do UFC. E ele revelou na entrevista pós-luta por que estava tão ansioso para conseguir esse knockout. Minhas últimas lutas foram decisões e o Sean Shelby, matchmaker do UFC, me disse você tem que vencer por knockout ou finalização se quiser subir no ranking, para evoluir. Eu estou pronto para pegar um top 10. O próprio Saruken, aliás, facilitou bastante o meu trabalho por aqui e indicou um próximo adversário para ele, que eu concordo plenamente, o neozelandês Dan Hooker. Aí, claro, a gente fica na dependência da situação do Hooker, já que, por conta das medidas restritivas do governo da Nova Zelândia, ele está tendo muita dificuldade para ser escalado ultimamente. Na luta principal da noite, Anthony Smith não tomou o conhecimento de Ryan Spann e mostrou por que é uma tremenda carne de pescoço para quem pensa em subir na categoria até 93 quilos. Com a luta terminando por finalização ainda no primeiro round, a maior emoção veio mesmo depois do fim do combate. Durante a semana, o Ryan Spann prometeu finalizar o Anthony Smith, disse que ele só bate em velho. O Smith não gostou nada disso e foi tomar satisfações após a vitória. Falou alguma coisa ali que o Ryan Spann não gostou e aí ele foi tomar satisfação e tentou partir para cima. A turma do Deixa Disso entrou, quase 10 pessoas aí do staff do UFC conseguiram acalmar os ânimos e tudo terminou com trégua e um abraço entre os dois. Na entrevista pós-luta, ainda rolou o momento Retratos da Modernidade ou mesmo MMA na Era da Comunicação Instantânea, em que o Anthony Smith falou que estava de saco cheio de ver o Alexander Hakit apenas sentar e esperar o seu tarot shot. Enquanto a entrevista seguia, Hakit tweetou que está livre para dezembro. Alguém foi lá e falou no ponto eletrônico do Michael Bisping que contou para o Anthony Smith que prontamente respondeu Então, Feliz Natal para mim. Realmente, depois de uma passada de carro como essas, o Coração de Leão merece pegar alguém que está à sua frente no ranking. Tô de acordo. O card principal desse evento ainda teve a brasileira Ariana Lipsky que voltou a vencer no UFC depois de duas derrotas seguidas que a deixaram numa posição delicada na organização. A Rainha da Violência teve uma atuação dominante diante da alemã Mandy Bon que não viu a cor da bola durante os 15 minutos que garantiram um triunfo por decisão unânime para a brasileira. Uma curiosidade é que essa foi a primeira vitória de Lipsky no UFC contra uma adversária que não é brasileira. Anteriormente, ela tinha batido as compatriotas Luana Dredd e Isabela de Pádua. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha mas ela continua com você aqui nos comentários. Me dizem o que você achou desse evento. Foi um evento que não chamou muito a atenção mas que acabou entregando, né? Foram boas lutas. Quero saber a opinião de vocês sobre essas três lutas que eu comentei ou sobre qualquer outra que eu não falei também. Se você não é um wrestler All-American clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo e ainda participa mensalmente dos nossos sorteios de camisetas exclusivas do canal como esse modelo aqui que eu estou usando ou qualquer outro do nosso cardápio que você quiser. Ainda hoje, na madrugada, de sábado para domingo vou fazer uma resenha sobre o Bellator 266 que tem a luta principal entre Phil Davis e Oil Romero. E aí, assim que esse vídeo estiver disponível ele vai aparecer aqui, beleza? Valeu, um abraço e até mais! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!